A chamada Lei de Arquivos de 8 de janeiro de 1991 estabeleceu diretrizes jurídicas que visavam fortalecer a autoridade arquivística dos arquivos públicos, sua gestão e uso social oferecia de um patamar de institucionalidade arquivística até então inexistente. Quase 30 anos depois, há indicadores que a literatura dizia atributos previstos na Lei de Arquivos não se plasmaram em termos gerais, um efetivo que deslocaram as instituições arquivísticas ou locos periféricos que ocuparam o Estado brasileiro, tal como obstáculos de acesso a informações governamentais contidos nos arquivos públicos ainda são significativos no Brasil. A literatura é escassa a respeito do aparente déficit de gestão de governança arquivística ao longo desse trajeto assimétrico e desigual necessita mais de investigação. Em 1978, a principal estratégia dos arquivos públicos brasileiros em termos de macroarqueologia tem sido a adoção de Plano Nacional, Estado Municipal do Modelo de Sistema de Arquivos e fundido pela Unesco. A partir dos anos 1970, tendo como base o conceito NATAS, National Information System, a noção de resultou numa conferência intergovernamental sobre o planejamento da infraestrutura nacional da documentação de bibliotecas de arquivos, realizada em 1974 pela Unesco em Paris. O modelo sistêmico proposto teve um desdobramento, por exemplo, para o Sistema Nacional de Arquivos, projetado em vários países latino-americanos, evidencia de forma de desenhos e realização desse projeto que deram de bandeira linear e simétrica. Além disso, mostra-se distintas em diversas realidades nacionais, debates de atentos arquivísticos que apontam resultados variados dessas experiências. Algumas supostamente positivas e outras, de entanto, têm um tema cercado de um teórico oficial que carece de investigações. Faço do insucesso de várias dessas experiências, a Unesco contribui em ênfase do desenho sistemático que imprimiu a relevância dos modelos políticos nacionais de informação a partir de 1980. Ampliou-se a constatação que os sistemas de redes e outras ações semelhantes ao campo de informação tendem a ser mais bem-sucedidas, refere-se às políticas de informação previamente estabelecidas. Essa perspectiva, porém, ainda pouco é evidente no cenário arquivístico brasileiro. No Brasil, a influência da perspectiva sistemática ganha um relevo do Sistema Nacional de Arquivos, Arquivos, instituído em 1978, assim como o atual, criado na Lei nº 8.159, de 1991. Esse modelo sistêmico foi instituído, ainda nem sempre implementado, não apenas para o Plano Federal, mas também para diversos arquivos estaduais e direitos municipais. De 70% das unidades da Federação contam com sistemas estaduais e arquivos, conforme o Jardim de 2012. Além do Sistema Nacional de Arquivos, em 1991, o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, a Demonstração Federal de 2003. Existem sistemas estaduais de arquivos em 17 estados. 63% da Federação é um sistema estadual de 58 e foram instituídos, antes da Lei de Arquivos, em 1991. Os demais, 42% após. A importância da incidência foi de 1980. Os sistemas estaduais, 47%, conforme o Jardim de 2004. Os sistemas nacional de arquivos não foram viabilizados até o momento pelo Conselho Nacional de Arquivos. E a política nacional de arquivos também não foi definida, nem implementada. Faltam mais estudos sobre, efetivamente, os sistemas estaduais foram implementados, nesse caso, foram condições do seu funcionamento atual. Ainda assim, há sinais de relato, e talvez há ausência destes, que a arquitetura sistêmica tem sido aparentemente pouco eficaz e fortalecemente instituições e arquivos, que é um aparato do sistema ampliando o uso de sociais de arquivos. Essas configurações e exceções à parte, quando emitem sinais de alguma vitalidade, parece ignorar pouco e dialogar com várias políticas e programas de projetos governamentais, que, não mesmo sendo estritamente arquivísticos, guardam relações variadas com qualidade de serviços, as instituições arquivísticas que devem oferecer ao Estado e à sociedade. No que se refere às políticas públicas arquivísticas, usam a literatura a respeito da ponta e escassez de iniciativas, também nesse caso, na fragilidade conceitual sobre o tema, suscetado por vários discursos oficiais dos quais existe uma política arquivística proclamada do sabor do interesse político do momento, mesmo considerando as evidências contrárias demonstradas pelas pesquisas. Uma política de sistema, rede e arquivísticos não sobrevivem quando tendem um insulamento da ausência de diálogos com outros sistemas de redes políticas e internacionais dentro e fora do Estado, sobrevivem e fazem precariamente em termos políticos, técnicos e científicos. Claro que o pressuposto não é ignorado nos anos de 1970, porém, os ambientes em torno do sistema eram menos complexos do ponto de vista político-institucional, técnico-científico e técnico, entre outros. Em 2018, planejar o sistema de redes e arquivos que seja uma ferramenta de gestão arquivística menos andoxênia é uma grande capacidade de fomentar diálogos do processo de produto e de vários autores da agência de Estado e da sociedade. Cabe esclarecer políticas públicas e arquivísticas democraticamente de um contexto frágil, institucionalizada, institucionalidade, institucionalidade, e como atender a diversificadas demandas políticas e sociais. Trata-se, portanto, de refletirmos sobre o modelo de governança, incluindo a governança de informação, onde se faz parte das alternativas projetadas pela Unesco em 1970. A construção das alternativas supõe em conhecermos melhor diversas configurações de um sinal informacional em profunda transformações que afetaram diretamente ou indiretamente a gestão de instituições arquivísticas e seu protagonismo nas políticas de sistemas de redes, arquivísticos, programas e ações de governo abertos, dados abertos, administração eletrônica, novos modelos de gestão pública, controle social, transparência do governo, leis de acesso à informação, proteção de dados pessoais, direitos da memória, direitos do esquecimento, políticas e agendas culturais, forte influência do universo digital, etc. Nesse sentido, a noção de governança aplica-se no universo arquivístico que pode oferecer agendas renovadoras, ferramentas de apoio de gestão de microarquivologia em níveis nacional e estadual e municipal. A governança é uma categoria muito presente na literatura de administração cíntica, na ciência política e econômica e outros campos de conhecimento, nela busca um referencial teórico. Daí derivam ações de governança arquística ambiental, governança da tecnologia, da informação, governança corporativa, governança tributária, governança informacional, governança digital. E essas concepções começam a ganhar mais evidência nos anos de 1990, tendo como um dos seus protagonistas o Banco Mundial, que a partir de 1992 definiu de forma ampla e sem inspeção de uma boa governança e administração do setor público, quando legal na participação da contabilidade de informação e transparência. Dados que não existem uma teoria de governança consolidada, parte do princípio dessa reflexão é de que se trata de uma noção de várias interpretações de alguns nem sempre coexistentes. Uma das razões mais de popularidade do governo de governança pode ser atribuída de ambiguidade do seu conceito. Ele pode ser moldado conforme as preferências intelectuais dos autores, portanto, ofusca o seu significado ao mesmo tempo, que melhora talvez o seu entendimento. O conhecimento frequentemente é fraco e o seu significado forte na extensão. a adição de vários objetivos para delinear o significado que pode na compreensão do termo de governança, mas ao mesmo tempo essas qualificações existem em inúmeras oportunidades de estender o significado do conceito, além de toda utilidade, de modo que ameaça e torna-se relativamente sem sentido. A raiz da palavra governança vem no vocabulário grego, que significa direção. A raiz da palavra governança vem do vocabulário grego de direção. Apesar de pertinente a crítica de reduzir a possibilidade teórica dessa noção de configuração de modelos aplicáveis em determinadas realidades de início, o erro dos intérpretes pioneiros na noção de governança voltada para a realidade brasileira, destacada para a necessidade do Estado em ampliações e interacuções de diversos autores da sociedade em um desenho organizacional mais reflexivo. A governança diz a respeito da capacidade governativa do sentido amplo, envolvendo a capacidade de ação estatal, a implementação de políticas de consecução das métricas coletivas, refere-se a um conjunto de mecanismos de procedimento para a realidade e dimensões de participativo do plural da sociedade, que implica em expandir e aperfeiçoar os meios de interacução e de administração do jogo do interesse. As novas condições internacionais em complexidade do crescente e a ordem social pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade e capaz de descentralizar conduções, transferir responsabilidades e alargar ao invés de restringir os universos dos autores e participantes sem abrir mão dos instrumentos de controle e supervisão.